Eu encho tua bola, te quero a qualquer hora, já tô na tua cola pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim, ei Assim 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 Eu encho tua bola, te quero a qualquer hora, já tô na tua cola pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim, ei Te vejo pelo espelho, teu corpo eu incendeio, eu perco meu sossego pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim, ei Tá me chamando, me desejando, a noite rola e você já tá brisando Manja o teu jeito que sente e aquece, aquele olhar atrai meu corpo pro céu Hipnotiza, te tranquiliza, mal te dá roupa e você já está nativa Ligo a câmera e começo a filmar, o cheiro me enlouquece, o love está no ar Eu encho tua bola, te quero a qualquer hora, já tô na tua cola pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim, ei Te vejo pelo espelho, teu corpo eu incendeio, eu perco meu sossego pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim, ei A luz da lua, vem toda nua, de hoje dizer eu sou completamente sua Tudo sobe e desce, é bala geral, sussurra no ouvido eu fico mil graus O teu desejo fica mais quente, minha vontade aguça mais a gente Cama molhada, você tá ligada, oh baby girl, eu tenho a pegada Eu encho tua bola, te quero a qualquer hora, já tô na tua cola pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim, ei Te vejo pelo espelho, teu corpo eu incendeio, eu perco meu sossego pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim, ei Se ela dança eu danço E eu nunca me canso Mexe gostoso igual a mulher filé Sente a batida que mexe com as mulher devagar Daquele jeitinho brasileiro Mexe pra mim, depois mexe com os meus parceiros Então sobe, desce, vira de costa Invejoso fala mal, mas no fundo gosta Você é a melhor calcinha da balada Vou ficar te secando até você ficar molhada Aê gata É desse jeito que me canso Mexe, mexe gostoso igual a mulher filé Tente a batida que mexe com as mulher devagar Assim Eu encho tua bola, te quero a qualquer hora Já tô na tua cola pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim Te vejo pelo espelho, teu corpo eu incendeio Eu perco meu sossego pra te ver mexendo assim Te ver mexendo assim 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 Assim